Sejam todos bem-vindos ao programa Sextou da TV Caju, ao vivo, diretamente aqui da mansão na cidade de Monte Alegre, pra todo o Brasil, agradecendo ao seu carinho e a sua audiência. Programa de carnaval especial, tem frevo, tem brincadeira, tem muita diversão e a gente, claro, vai aquecer o seu carnaval. E ao meu lado, a assistente de palco, Bruna, seja bem-vinda. Obrigada. Olha só, a Bruna vai ficar comigo o programa inteiro e, claro, que teremos a presença de Digitais Influencer. Mas vamos deixar de papo, afasta o sofá de casa, porque tem passo de anjo agora, ao vivo e muito frevo. Vamos dançar! A Bruna vai ficar comigo o programa inteiro e, claro, que teremos a presença de Digitais Influencer. E vamos conversar agora com o grupo Passo de Anjo. Esse frevo maravilhoso que alegra e nos leva, inclusive, até Recife, onde o frevo é garantido. Olha só, a gente vai conversar com esse grupo maravilhoso. A nossa assistente vai até lá, onde estão os meninos, pra gente ter um bate-papo bacana. Eu tô falando com... Com Cleiton. Boa tarde a todos, uma satisfação imensa. Pessoalmente, o nosso grupo, certamente, tá aqui com vocês, abrindo o carnaval com esse evento maravilhoso. Cleiton, conta pra gente, há quanto tempo vocês estão aí com esse projeto Passo de Anjo? Então, nossa banda tem a formação inicial em 2012. Aqui temos apenas uma pequena representação, um trompete, a ilustre presença de Júnior. Na permissão, Igor e Marquinhos. E nossa recente aquisição, o saxofone, o Kerlon. Mas a nossa banda é bem maior, a gente busca atender os mais diversos tipos de eventos carnavalescos. Desde blocos de rua, a eventos privados. Então, nossa banda completa tem em torno de 20 músicos, mais ou menos. Então, agora, pra esse carnaval, vocês estão com todas as datas praticamente preenchidas. Praticamente, mas ainda temos uma data ou outra, querendo, deixo nossa agenda aberta, caso alguém já tenha interesse. Mas já temos bastante compromissos, né? Graças a Deus, temos um carnaval extenso pela frente. Em meio a essa atualidade de música, de hits, do TikTok, das redes sociais, como é pra vocês manter essa tradição do frevo vivo? Então, o nosso compromisso primordial é com a cultura, né? O bom carnaval, o carnaval de rua, o carnaval familiar, o carnaval das boas músicas, né? Claro, a gente tenta agradar todo o nosso público, desde jovens, crianças, temos um repertório infantil, inclusive. A velha guarda, né? Isso! E nossa tarefa, o nosso trabalho árduo é justamente isso, adequar o novo repertório, né? Pra que não desagrademos a nova geração, sem que com isso perdamos as raízes do frevo e das marchinhas de carnaval. Isso mesmo. E falando nisso, eu quero aproveitar o ensejo pra conversar com ele, que é maravilhoso, gente. Diretamente de Pernambuco. Vem pra cá, Adalberto Júnior. Coisa boa, ó. Já tá no clima e ele vai ser o convidado desse momento pra dançar junto com a gente, o frevo Adalberto, diretamente de Pernambuco. Como foi pra você ouvir no início do programa essa tradição que pra você já é algo que tá dentro de você? Primeiramente, boa tarde a todos. Agradecendo o convite do meu amigo Marcel, da TV Caju. Eu, como um bom pernambucano, tenho que ter frevo no pé. Comigo não pode faltar frevo no pé. Se você for brincar o carnaval no Nordeste e não tocar frevo, ah, meu amigo, não tem jeito. Tem que ter frevo no pé. E eu tô aqui pra representar meu Pernambuco e também minha cidade querida, que é Monte Alegre. Vamos frevar! Isso mesmo. Aproveitando, vamos ouvir agora mais frevo com o grupo Passo de Anjo. E a presença aqui do meu amigo Adalberto, que vai ensinar pra equipe toda a coreografia. Vem pra cá no centro, Adalberto. Solta o som, meninos, porque o C-Show é de carnaval! Eita! Eita! Se inscreva no canal Eita, Adalberto, parabéns Que gingado, consegue falar depois de dançar? 53 anos vou fazer, viu gente? Eita, coisa boa, parabéns para o meu amigo Adalberto Bom, agora vamos convidar aqui todos os digitais mais à frente aqui, bem próximos A Bruna vai apresentar os nossos digitais que estão desse lado Fica à vontade, Bruna Boa noite, não sei o que vocês estão assistindo esse vídeo Se for até de madrugada também vale Exatamente, estou feliz pelo convidar a TV Caju E estou aqui para dançar bastante E prestigiar a festa junto com a banda Passo de Anjo e Artista da Terra Vamos dançar bastante Agora sim, eu tenho uma pergunta É amoroso ou amorosa? É amoroso mesmo É só um personagem mesmo É uma personagem Isso Aí todo mundo tem medo dela? Não, não, não Porque ela é bombada? Alguns sim, tem Pois, como João Paulo correu Correu? Por quê? O que foi que ele viu que ele correu? Ele pensou que era uma mulher normal Quando chegou perto, é diferente a mulher Pegou bem com ele Bom, eu quero ganhar na Mega Sena E ao meu lado está a gênia da lâmpada Tudo bem? Tudo ótimo Como é para você aguentar aquele marido marrento Que não te ajuda a fazer nada em casa? É osso, é osso Aí foi assim Leva umas palavras para aprender, né? Todo dia? Quase todo dia Quase todo dia Bom, ela faz milagres E daqui a pouquinho a gente vai participar de Brincadeiras ao vivo E ao meu lado está? João Paulo Você é mais vaqueiro, mais digital O que é que de fato você é? Na verdade a gente Todos nós temos que fazer um pouco de cada um, né? E eu sou um desses Vaqueiro Jogador Não, jogador eu estou até mentindo Mas eu pratico esporte também E agora o digital em França também Maravilha Bom, a gente vai levar os meninos para o nosso campo de prova Que vai começar daqui a pouco Mas agora a gente vai ouvir a maravilhosa conterrânea aqui da terra A cantora Jennifer Rayane Que tem muito sucesso nesse carnaval da TV Cajú Com vocês, Jennifer Rayane Olá, olá, gente É Jennifer Rayane, a princesinha Aí passa as janadas, elas roubando a senha São todas poderosas, viciadas em problemas Estão iludindo a cidade Elas não são brincadeira Todas carinhas de beijo Mas gostam da bagaceira Com o drink de guarda-showzinha Mas não se engane, não Elas são todas delicadas Mas adoram Oh, bebê É a princesinha que tá no comando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho As patas zonadas, elas roubando a senha São todas poderosas, viciadas em problemas Estão iludindo a cidade Elas não são brincadeira Todas carinhas de beijo Mas gostam da bagaceira Com o drink de guarda-showzinha Mas não se engane, não Elas são todas delicadas Mas adoram Oh, bebê É a princesinha que tá no comando Macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho Pra quem tá filmando Maravilhosa Oh, bebê É a princesinha que tá no comando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho Manda um beijinho pra quem tá filmando É a princesinha na TV Caju Jennifer Rayane, aqui no programa Sextou Jennifer, o pessoal de casa adorou tanto essa música Que é a mais estourada do carnaval da Ivete Sangalo Que querem que você faça a capela pra Bruna dançar pra quem tá em casa A Bruna sabe a coreografia inteira, fica aqui na frente, Bruna Agora ela vai me ensinar também Vamos lá, mostra aí, diretor Oh, bebê, é a princesinha que tá no comando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Ai Estamos aqui diretamente do nosso centro de provas Vamos brincar com os nossos digitais influencers Do lado A, o João Paulo Cadê a torcida de João Paulo? Nem a gênia? Oh, que pena Do lado B está a amorosa Aliás, amoroso E a gente vai brincar de jogo da velha Uma brincadeira extremamente conhecida Quem fizer a velha primeira vai ganhar a nossa premiação Mas para isso vão ter que jogar as garrafas pets e tem que mantê-la de pé Aquele que fizer corretamente esse jogo da garrafa pet e mantê-la de pé Vai com o copo até fazer a velha Quem ganhar a competição vai receber um prêmio especial no nosso palco Vamos começar, parou ímpar Parou ímpar Parou ímpar Parou ímpar Duas e meia e já Quatro é par, começa amoroso Vamos lá Joga Vamos lá Não João Paulo agora, sua vez Não Mais uma vez Isso Se concentra Não João Paulo Não, está mais forte Vamos devagar Não Vamos lá Podem os dois Eita, vai lá Vai Vai João Paulo Eita, vai João Paulo Vai amoroso Rápido Pode ir jogando Eita, manteve Vai, mais um Vai Agora, é agora É agora Decisão Agora, agora Vai 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 João Paulo Foi João Paulo Eeeeeee Ganhou O time A Parabéns Vamos diretamente para o palco Agora, ao vivo Para premiar os nossos convidados Parabéns a vocês Ganharam 10 pontos Na nossa primeira prova Tem uma vantagem Sobre o grupo B Mas agora eu quero falar Sobre delícia, Bruna Olha só Está chegando aí A Páscoa Além da Páscoa Todo tempo Toda hora É o momento de você Presentear Quem você ama Aquela pessoa que faz parte Do seu dia a dia E eu estou falando dos produtos Da Cacau Show Olha só Que mesa maravilhosa Que a nossa produção Preparou para vocês Nossa Cacau Show De Monte Alegre Tem um variado mix De produtos Para todos os amantes De chocolates Que desejam Consumir E presentear Pessoas especiais Estamos abastecidos De trufas Biscoiterias Gelatos E diversos tipos De caixas presenteáveis Como essa Que a Bruna Está em mãos Bombões De chocolates Aproveitando Claro Sempre para comunicar Que estamos entrando No mês do chocolate E a nossa loja Terá disponível Toda a linha De Páscoa Para atender Os nossos clientes Vem aproveitar Todos os produtos Em nossa loja Temos promoções Especiais E claro Sobremesas Cafeteria Para você ter O papo Do fim de tarde Assim como nós Estamos aqui Diretamente da mansão Olha só Que mesa recheada E os nossos convidados Irão levar para casa Esses produtos Incríveis Esse que a Bruna Está recebendo Nas mãos Na verdade É gourmet Diet Todo mundo vai poder comer A Bruna Que é fit O amoroso E todos nós Que aqui participamos Então já sabe Está procurando Produtos de qualidade A Cacau Show De Monte Alegre É o seu endereço Certo E agora Eu quero saber Se os meus convidados Receberam produtos Da Cacau Show Levanta aí Êêêêêêêê Já sabe Cacau Show Avenida Juvenal Aula Martini No centro de Monte Alegre O seu endereço Para deixar sua vida Muito mais doce Liberdade para navegar No PC, na TV ou celular Com a City Connect também a se conectar Seja pra se divertir, trabalhar ou estudar Só na City Connecta Telecom você tem super vantagens A melhor experiência em navegação City Connecta Telecom Onde você se conecta ao mundo em um clique Sabemos que o trânsito é sempre o desafio, né? Mas para quem se habilita na autoescola via natalense Tira de letra Pois conta com os melhores instrutores teóricos e práticos Está sonhando em tirar sua primeira habilitação? Vá pela via correta Avenida Juvenal Lamartine Número quinhentos e cinquenta e um centro de Monte Alegre Informações pelo WhatsApp Vinte e setenta Zero zero quinze Não pegue a via errada Habilite-se para o trânsito E seja um bom motorista Com a autoescola via natalense E o nosso sextouro de carnaval não para Tem música, tem diversão, tem alegria E tem mais no palco Passo de Anjo ao vivo É frevo que você quer Aqui nós temos diretamente da TV Caju Música 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 Agora eu vou para um rápido intervalo comercial E na volta tem mais programas Música 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 Maravilhosa Jennifer Rayane Música 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 Olha só que maravilha Música 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 Estamos de volta com o programa Sextou de Carnaval Agradecendo sempre ao seu carinho, à sua audiência Aproveite, se você não segue as nossas redes sociais Aproveite para seguir e acompanhar toda a nossa programação Temos uma cobertura ampla dos mais diversos eventos E o programa Sextou, que é sucesso de audiência Nesse carnaval tem mais Jennifer Raiani Simbora! Alô Maciel, alô TV Caju, beijão pra vocês E vem, vem, vem E tá pensando que eu sou o quê? E sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir a agenda pra tu ver Eu tô com boa de azia Eu gosto até desse louco, mas tá brincando comigo É que eu rebolo gostoso Quem perdeu foi você Oi Eu te liguei, deve tá ocupadinho E tudo bem, tô com outro contatinho Eu te liguei, deve tá ocupadinho E tudo bem, eu tô com outro contatinho E quem mandou você brincar? E quem mandou você brincar? E eu tô sentando em outro lugar E quem mandou você brincar? E eu tô sentando em outro lugar É a princesinha E tá pensando que eu sou o quê? E sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir a agenda pra tu ver Eu tô com boa de azia Eu gosto até desse louco Mas tá brincando comigo É que eu rebolo gostoso Quem perdeu foi você Oi Eu te liguei, deve tá ocupadinho E tudo bem, eu tô com outro contatinho E tudo bem, tô com outro contatinho Eu te liguei, deve tá ocupadinho E tudo bem, eu tô com outro contatinho E quem mandou você brincar? E eu tô sentando em outro lugar Senta 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 E quem mandou você brincar? E eu tô sentando em outro lugar Senta 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 É a princesinha na TV Caju Oi Eu te liguei, deve tá ocupadinho E tudo bem, eu tô com outro contatinho Eu te liguei, deve tá ocupadinho E tudo bem, eu tô com outro contatinho E quem mandou você brincar? E eu tô sentando em outro lugar E quem mandou você brincar? E eu tô sentando em outro lugar Senta 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 Oi, tudo bem? Bom, agora eu quero falar pra você que tá em casa Já tá escurecendo aquele momento, Bruna Do café da tarde Que é tradicional Além, é claro, do café da manhã Pra todos os momentos e ocasiões Nós temos a padaria ADM Isso mesmo Localizada no bairro da Esperança E também no centro da cidade É sucesso É um fenômeno de vendas Olha só Mostra pra quem tá em casa, Bruna A variedade de fartura Que você encontra Na padaria ADM São várias opções Nós temos aqui bolo Tem o tradicional pão de nata Que é fenômeno de vendas Além de bolos Dos mais diversos mix E muito mais Atenção Se você não conhece as nossas instalações Passe hoje mesmo Em uma das nossas lojas E faça-nos uma visita Eu tenho certeza Que o café da sua tarde Está garantido Não é isso, Bruna? Isso mesmo Esperamos vocês Vem, aproveita Os convidados que estão aqui Estão com água na boca? Sim Vai ter pão e bolo pra todo mundo Com vocês tem mais música ao vivo Aqui na TV Caju E carta aberta para o nosso amor Tô escrevendo com meu coração partido Cada letra que eu escrevo parece que dói mais que mentira Vai ser difícil Te ver passando na rua com outra pessoa Que não seja eu Pra que que tô falando pra mim? Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo prometeu mas sou diferente E agora tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus? Pra pessoa que eu pedi pra adeus Como é que tira da cabeça? Como é que tu quer que eu te esqueça? Como é que eu vou dizer adeus? Pra pessoa que eu pedi pra adeus Desculpa, eu não tenho resposta Mas por favor não vá embora É a princesinha E carta aberta para o nosso amor Tô escrevendo com meu coração partido Cada letra que eu escrevo parece que dói mais que mentira E vai ser difícil Te ver passando na rua com outra pessoa Que não seja eu Pra que que tu falou pra mim? Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo prometeu mas sou diferente E agora tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus? Pra pessoa que eu pedi pra adeus Como é que tira da cabeça? Como é que tu quer que eu te esqueça? Como é que eu vou dizer adeus? Pra pessoa que eu pedi pra adeus Desculpa, eu não tenho resposta Mas por favor não vá embora Como é que eu vou dizer adeus? Pra pessoa que eu pedi pra adeus Como é que tira da cabeça? Como é que tu quer que eu te esqueça? Como é que eu vou dizer adeus? Como é que eu vou dizer adeus? Pra pessoa que eu pedi pra adeus Desculpa, eu não tenho resposta Mas por favor não vá embora É a princesinha É a princesinha É a princesinha Para quem tá em casa As nossas garrafas pet Olha só Quem encher mais rápido O time A ou B É quem vai levar dez pontos nessa prova Mostra aqui pra quem tá em casa Eles têm esponja mais um balde com água Eles vão fazer revezamento entre si E aquele que encher a marca primeiro Leva pra casa os dez pontos E pontua pra nossa prova final Vamos lá No valendo É três É dois É um Valendo Vamos lá Quem encher mais rápido Atenção, atenção Quem tá na frente Grupo B tá na frente Grupo B tá na frente Vamos lá, mais rápido Vamos lá Vamos lá Eu quero ver Tá empatado Vamos lá, Adalberto Vai, 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 vai Eita Olha só Eita, parece que agora O time A deu uma acelerada Vamos lá, vamos lá Corre, corre Olha o tempo Olha o tempo Olha o tempo A gênia tá fazendo um milagre Já tá na frente Cadê Adalberto? Vamos lá, vamos lá amoroso Corre, corre, corre Eita longe Tá longe ainda Eita, agora o time A saiu com uma vantagem Vamos lá, enchendo aí Time A tá na frente, hein galera Com dez pontos O time B tá perdendo Vamos lá, vamos lá Quem tá na frente é o time A Com uma vantagem Sobre o time B Vamos ver quem vai ganhar essa prova Valendo dez pontos Vamos lá, João Paulo Mais rápido Tá chegando a marca Ih, Adalberto Tá longe Amoroso Cadê você, meu filho? Vamos lá Força Ah vê, tá Ih, falta pouco Falta pouco Falta pouco Falta pouco Será que é agora ? Será que é agora? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ainda não Time A Com pouco pra ganhar Agora Eita Que moleza Já ganhou, já ganhou Ponto pro time A, parabéns Não, ainda não diretor O diretor tá dizendo que ainda não Vai, corre, corre, corre Mais 10 pontos pro time A Parabéns, time A Mais 10 pontos Já passou, já passou diretor Mostra pra quem tá em casa Ultrapassou a marquinha vermelha Mais 10 pontos pra o grupo A Parabéns, totalizando 20 Agora vamos pro palco porque tem Mais Prevo Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 E a gente encerra aqui ao vivo com o Passo de Anjo, com mais Prevo, ao vivo na TV Caju. Vamos lá, eu quero todo mundo dançando. Bom Carnaval! Bom Carnaval! Bom Carnaval!